Os militares de Canidade de São Francisco conseguiram prender um bandido condenado a 27 anos de cadeia. Ele era conhecido no mundo do crime como Maguila e estava foragido e foi preso hoje. O tenente coronel Vitor, por telefone, conta como foi esta prisão deste Maguila. Aconteceu, você vê no Cidade. O José de Oliveira Mendonça Filho, de 57 anos, vulgo Maguila, estava residindo em Canidade de São Francisco, com um pequeno comércio aqui de pet shop, buscava os animais nas residências das pessoas, dos clientes. Sendo que ele tem uma sentença transitada de julgado e mandado de prisão, prisão definitiva, desde fevereiro do ano passado. culminando com mais de 27 anos de prisão para esse elemento, esse criminoso. E vinha circulando aqui em Canindé. A informação chegou ao núcleo de inteligência do 4º Batalhão e após efetuar algumas diligências, foi localizado, foi abordado em via pública no centro de Canindé e não ofereceu resistência. E ao se confirmar que se tratava da mesma pessoa, foi conduzida a Delegacia Municipal de Canindé para sistema penitenciário. O crime aconteceu em 2007, onde sete pessoas, a mesma família, se deslocavam de Tabaiana Carmópolis e por volta das proximidades de Laranjeiras, ele se aproximou em uma motocicleta e depois de tomar uma de fogo, efetou diversos disparos contra essas pessoas. Das sete, quatro foram atingidas. Sendo que uma gestante foi baleada na perna, mais duas pessoas e uma criança de oito anos, que foi ao use em coma e veio a falecer em seguida. Ele possui uma extensa ficha criminal, diversos processos, dentre eles, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, homicídio, formação de quadrilha. Era um elemento extremamente perigoso e estava convivendo em meio à sociedade. Está aí a informação atualizada para você que assiste a nossa programação local.